Música Liga nisso A arte marginal Música Briso, solta o IDWM e faz o som Que representa quando o mic tá na mão É liga, lance e puxa, sente o do bom Briso, solta o IDWM e faz o som Que representa quando o mic tá na mão É liga, lance e puxa, sente o do bom Em cima do palco, lá embaixo é tudo igual WM é artista, mas em arte marginal Viaja na clipe, mas cultiva o quintal Hip-hop, hip-hamp, rua, hagamos e buiá Eclipse, é o som do apocalipse Anexado na agenda com o clip-se É poesia de favela em dente e cric-se Faia, bomba e murder, boy, skyla Bem-vindo em uma celebração musical Só quem é louco entra nesse ritual Senta na grama, o ambiente é natural Briso, solta o IDWM e faz o som Que representa quando o mic tá na mão É liga, lance e puxa, sente o do bom Briso, solta o IDWM e faz o som Que representa quando o mic tá na mão É liga, lance e puxa, sente o do bom O sol nasceu do lado da olaria O sol nasceu e iluminou a periferia O sol nasceu e muitos já na correria E eu, e eu nem dormi, faço um som O sol nasceu do lado da olaria O sol nasceu e iluminou a periferia O sol nasceu e muitos já na correria E eu, e eu nem dormi, faço um som Me sinto bem, 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 bem Me sinto bem, bem, com o sorriso de alguém Me sinto bem, bem, com o fininho na minha minha mãe Me sinto bem, bem Soltar o IDWM e faz o som Quando o mic tá na mão Puxa, sente o do bom Soltar o IDWM e faz o som Quando o mic tá na mão Puxa, sente o do bom Olha a brisa, olha a brisa Olha a brisa, olha a brisa Olha a brisa, olha a brisa E aí, 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 e aí Tchau, tchau.